Olá, sou eu, Jornal do Daniel, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, peguei pra papar, olha o teatro. Hoje eu explicarei como se faz a armadura do Savitar. Quem é Savitar? Savitar é o velocista que apareceu na terceira temporada de Flash. Aquele Savitar, que não possui roupa assim, possui uma armadura na top. Bem, pessoal, e como já sabe, ó, me segue lá no meu Instagram, Aria Real Canal, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se é que é novo aqui, não conhece nada, e deixa o like maroto e o comentário, gente. Porque estamos quase chegando a mil inscritos, ou já chegamos a mil inscritos? Acho que já chegamos, não sei. Depois eu vejo. E eu vou mandar um salve, caiu o papel aqui no barro, tava chovendo agora e a pouco caiu o papel no barro, que demais, né? Vamos lá, vou mandar um salve para todos, de uma vez só, ó. Michael Dangleplay, Felipe Luiz de Lima Alves, canal 1930, Jedi Gamers, Topplay, Filtro Margarida e Marcelo Paixão. Salve para todos esses aí que eu falei. E você quer que eu mande um salve? Comenta aqui embaixo que eu vou mandar um salve. Eu tô doidão aqui, ó. Eu tô errando aqui do lado, tô fazendo uns senos inapropriados aqui. Tô pulando aqui de frente. Bem, pessoal, vamos lá. Primeiramente, pessoal, se você ainda não sabe como se faz, ó, com a armadura, ó, você vai fazer, tipo, um colete, assim, ó. Se você não sabe como se faz um colete, ó, volta lá no meu vídeo da armadura Dipsy Avenger ou do Bumblebee, porque... vou estar ensinando. Aquele tipo de armadura que eu mostrei lá, se vocês viram, é um pouco mais diferente. Aquela lá é pequenininha, essa aqui é um pouquinho mais maior. Mas pra quem não sabe ainda como se faz, eu vou explicar agora. Ó, primeiramente você vai recortar uma faixa de papelão um pouquinho mais maior. Está ganhando gotas de água em cima das árvores, acabou de chover. Continuando. Uma faixa de papelão... Um pedaço de papelão um pouquinho mais maior, ó. Assim. Dá pra caber no seu corpo, assim. Daí você vai, tipo, fazer um U com ele e virar de ponta cabeça e fechar os lados, assim, ó. Depois você vai recortar um pequeno buraco aqui, onde você vai encaixar a sua cabeça. Essa armadura aqui cabe em mim. Eu acredito que caiba. Creio que caiba. Se não caber, eu arrumo ainda. Continuando, pessoal. Depois disso, você vai passar a fita, o colo de jornal e pintar de azul. Ó, que eu pintei ali. Mostra ali, câmera, mostra ali. Pega a armadura do Savitar, ó. Esse tipo de azul aqui, ó. Pintei de tinta guacha ainda. E não passei cola pra ficar brilhoso. Não, em vez disso, gente, ó. Se você tá percebendo um brilho ali, porque... Porque a tinta preta formou um tipo de um brilho, assim. Ficou brilhando, assim. É uma tinta que brilha. E a tinta azul, não. Fica escurinha, assim. Só essa parte aqui que ficou meio escurinha. Em vez de a armadura ser escura, não. Fazer o quê? Tem música ainda no meu vídeo? Meu vídeo são naturais, gente. Precisa de música. Continuando. Tem um bicho no câmera aqui. Tem nada de bicho, não. Continuando, gente. Pega ali, câmera, armadura. É de enrolação, né, gente? Vocês não estão curtindo essa enrolação. Vamos, bora pro final. E aí, pessoal. Vocês vão fazer as ombreiras em primeiro lugar. Depois da armadura. Como vocês vão fazer isso, ó. Você vai recortar um pedaço de retângulo um pouquinho maior, ó. Dois do tamanho. E aí você vai recortar essa parte assim, ó. Vai deixar tipo um deslize. Assim, ó. E aí o que você vai fazer, ó. Você vai juntar essas partes aqui, ó. Vai fechar assim, ó. E aí você vai recortar tipo um triângulo. E fechar aqui, ó. Mostra aqui, câmera. Pra acessão, pra ele da rua. Assim. Depois você vai fazer mais um retângulo. Mais um. Mais um nessa parte aqui, ó. E colar aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu tirar essa... Esse colete. Pra fazer a mesma coisa do outro lado. Daí você vai passar pra parte do peitoral. Como eu vou fazer. Você vai recortar um retângulo um pouco maior, ó. Essa parte. Tem até as marcações que eu fiz. Tá todo molhadinho, como sempre. Ou ainda mais. Daí você vai recortar essa parte aqui, ó. Deixa eu fazer um buraquinho aqui, ó. Daí você vai arredondar essas pontes aqui, ó. Fazer tipo uma pontinha, assim. Daí você vai passar fita, cola de jornal. Pintar de preto. E colar aqui. Em primeiro, vocês tem que colar as duas ombreiras. Depois o peitoral. Depois vocês vão fazer tipo esses gominhos aqui, ó. Esses três gominhos. Você vai, tipo... Você vai recortar um triângulo, assim. E tipo... Fazer uns cortes, assim. Deixando ele imperfeito, entendeu? Perdão. Daí você vai fazer um maior, dois maiores. Colar acima. Depois você vai recortar dois menores. Colar um pouco abaixo dos maiores. E cortar dois pequenos. E colar abaixo dos menores. Depois vocês vão fazer esse tipo de... Esse tipo de... Gente, se parece um cachorro peritando ali. Ignorem. Daí você vai fazer o tipo de... Uma forma oval, ó. Daí você vai recortar ela, tornando imperfeita. Duas formas ovais. Daí você vai colar ali, né, câmera? Tá olhando pra rua por quê, né? Não sei. Daí você vai fazer alguns raios. Aqui, ó. Alguns raios. E colar aqui, ó. Eu colei três nessa parte. E dois desse lado. Não sei por quê. Deve ter colado mais um. Daí você vai recortar mais algumas formas. Aqui, ó. Busca aqui, câmera. Acima as formas imperfeitas. Colar ali. Porque eu notei no traje do Savitar que... Que possuía algumas formas imperfeitas, assim. Tipo, algumas formas de faquinha, assim. Daí do lado aqui, atrás, ó. Você vai recortar, ó. Uma placa de papelão. E vai colar ali. Depois aqui você vai fazer um raio. Um pouco quadrado, assim. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa. E por fim, o raio. Você vai fazer o raio. Como eu já disse. O raio é bem fácil de fazer. Eu já fiz o raio aqui. Fazendo o logo do Zoom. Que foi bastante tempo aí. Meu primeiro vídeo. Se vocês têm curiosidade de saber como foi meu primeiro vídeo. Como eu posso dizer? Não foi muito bom. Porque eu era novato ainda no YouTube, né. Primeiro vidinho. Pensava que ia acontecer nada, né. Mas agora eu tô frio, mano, aqui. Olha. Eu grito belo. No meu primeiro vídeo eu falava as palavras erradas. Eu ficava bem caladinho, assim. Bem quietinho. Mas como eu já disse. Tô aqui. E tem um carro, ó. Um carro por aí. Acho que eu... Acho que bateu ali o carro. Não sei. Fazer o que, pessoal? Bem, pessoal. Se for o vídeo de hoje, ó. Como eu já disse. Pega tudo. Câmera pega tudo. Gente, acho que eu já fiz alguns vídeos. Vários vídeos. Porque... Um vídeo que o câmera meteu a mãozona na frente. Então eu tinha que fazer mais esse outro aqui. Eu até pensei em usar a armadura e voltar no passado, né. Pra corrigir esse erro. Mas não. Ah, pessoal. Eu vou tirar a foto com a armadura pronta em mim. E vou colocar lá no meu Instagram. Depois vocês podem ir lá e curtir. E me seguir. Também posto várias coisas lá. Armaduras. Coisas, projetos que eu tô fazendo. E também tô pensando em fazer outras coisas. Vou postar vídeo também, né. Não. Vídeo no YouTube. Vídeo do make-off. Make-off mesmo que você fala? Making-off. Make-off. É. O que você acha, Câmara? Make-off. Tá certo, tá certo, tá certo. Deixa pra lá. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Perdoe meu jeito hoje. Porque eu estou diferente de hoje, gente. Como eu posso dizer. Eu estou cansado. Estou com preguiça. Dormi tarde. Fazer o quê? Mas no próximo vídeo eu vou estar iradão. Então, pessoal. Se for o vídeo de hoje, beleza. Valeu. Falou. E até a próxima.